E o amor gritou-se o escândalo, do metrô gritou-se o traje, do rosto pintou-se o pálido E não rolou uma lágrima, nenhuma lástima pra socorrer E na gente deu o hábito de caminhar pelas trevas, de multurar entre as pregas De tirar a frente das pedras, de ver o tempo e o tempo em paz No fundo do século, amanheceu o espetáculo Com a chuva de pé pra lápis, o seu céu vem com as penas O resto de pena, enjuvece o perdão E a prudência dos sábios, nem ousou conter nos lábios O sorriso e a paixão Pois, transportando de flores, a calma dos lagos angolsi A rosa dos peitos da noz O leito dos pênis, o mar doce, do rosto de água doce A madura do mar O enchente amazônica, numa espada atlântica A multidão vem com o pânico A multidão vem com a dor e da indactidade E o seu despertar A multidão vem com a dor e da indactidade A multidão vem com a dor e da indactidade O seu despertar A multidão vem com a dor e da indactidade A multidão vem com a dor e da indactidade E o seu despertar Obrigada.